Zia Music Presents Zia Music Presents Ajo e dôsa rar que já não há ele E o chão vai Ajo e dôsa rar que já não há ele Ajo e dôsa rar que já não há ele Se inscreva no canal. A gente não sabe o que você não sabe o que você não sabe. Música